Salve e salve rapaziada Primeiramente aí que papai do salve e seu rolê Nada de mal nos aconteça Fio, bagulho já dá atenção O tanto de moto Tem mais não, só um trem desse É muita moto, fio Vambora né Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino Pra chegar as notificações Imagina o que é meus parceiro No calor da preula dentro desse jaco Viu mano Cê é louco Mano o bagulho, achei que ela tá mó frio O bagulho tá mó calor, fio Ainda mais um hornetone esquentando as pernas aqui Pensando em uma azulzinha pra ter buraco também, viu Olha o tanto de moto tem, fio Olha as motos que tá vindo, cê é louco Toma grau, são chias Chias Fala comigo Fala comigo Fala comigo Manetão ronca alto fio Pô, que susto Os trambolhão, chegou os trambolhão, hein Manavate aqui hoje, pegou fogo, fio Rapaziada, lembrando vocês, certo O Manetão tá na ação Essa motoca aqui vai ser de um de vocês Por apenas 79 centavos Então você que não comprou, não tá sabendo Então fique de fora, vou deixar o link aí Fechou pra vocês Apenas 79 centavos, vai tá levando pra casa O Rornetão Barulhão no V8 Vai no 3 polegadas, certo Companha o escapamento original também Moto naquele modelo que tem que ser, rapaziada A moto é zero Tá com 28.800 km agora O par de pneu é zero Não tenho o que falar da moto, fio Vermelhona, a mais chave que tem Pelo menos na minha opinião, né É a mais chave, a vermelha e a branca Quer conversar, Rornetão? Quer conversar? Vamos conversar então Não tem o que falar da moto�라 Não tem o que falar da moto? Lire A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A ruazinha das traves na calçada. A ruazinha das traves na calça. 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 A ruazinha das traves na calça.